Olá! Olá, meus amores! Eu vim aqui aquecendo as canequinhas, olha. Estiveram no Brasil. Não fui o que lhes mandei, não, mas isto foi uma prenda que foi para o Brasil. Ah, isto cabe muitos anos. E veio... Isto não pode ir ao microondas, porque senão tem que se aquecer fora. Estou a falar para vocês. Ela é cor-de-rosa forte, com a luz é que não coisa. E depois os lábios, fora senão perde a beleza. Tem que se aquecer fora o café, o café que eu vou tomar, e acontece o seguinte. Depois põe-se o café quente, ou o chá, e aparecem os lábios pintados, não é? Porque eles não são pintados, aparecem depois. Eles olhem. E aqui? Esta é vermelha, mas está vazia. Estão vendo? Está vazia. Esteve no Brasil, isto está muito sano. Bem que está com os lábios brancos. E aqui não está, está com os olhos brancos. Porque o cafezinho, mas tem uma asa, são servidos. E também este é o dito pão de ló, de creme. Está? Estão vendo? Estão vendo ali como ele está ali? Atenção, isto veio de uma confeitaria, está bom? Não foi o que fiz. Hum! 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 Não gosto muito, não. Vocês estão vendo? A canequinha? Bom, se gostaram... Mas é dessa forma assim? É mais ou menos com a colher, mas... Começar muita coisa no meio. Estão vendo ali? O creme dela ali. É pão de ló cremoso. Nem é ao bar. E este é o meu lanchinho. Estão vendo? Olhem. Vendo? Está todo molhado por dentro. Isto é pão de ló. Hum! Com creme. Bom. Os amores... Estas canequinhas... Acho que era uma... Eu sei... Havia muitas... Muitos vídeos. Cheguei a ver muitos vídeos. Uma... Uma... Culinarista... Chamada... Hum! Isaac! Hum! Isaac Dicas, meu... Meus amores. Isto foi lhe mandado. E não foi entregue. Acho que chegou lá muito tempo comendo. Mas isto nós vamos mandar. Veio para casa. Aquela é vermelha. E esta é a cor de rosa. Clarinha. Hum! Bele? Hum! Dê ao meu... Chega até aqui. Vê? Os avizinhos pintados. Se for ao micro-ondas, pego logo a graça. Hum! São servidos? Hum! E depois... A Dona... Maria Souza. Depois eu mostro. Um de café. Mas sou sincera. Tenho que ver onde ele sabe. Ou sei onde está. Ah! E não perguntar. Entendeu? É conforme a luz, sabe? Talvez vinhas pintadas. Debre a menina. E faz pronto. Debre a menina. Debre a menina. Não gosto muito. 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 Sabe porquê? Vou dizer o porquê. O motivo. Porque ele aqui é bom e normal assim. É para um doar normal. E aqui. E aqui, meus amores. Olha aí o creme ali. Estão vendo? É creme. Mas o alíso é todo creme, né? Eu não faço páscoa. A minha filha, meus casas a dizer. Não comemoro a páscoa, porque eu aprendi desde novinha. Jesus Cristo. Foi na última santa ceia. Páscoa quer dizer a liberdade, não é? E ele comeu a última santa ceia. A última páscoa que ele comeu com os discípulos. É assim. Eu não comemoro a páscoa. Mas a santa ceia. Todos há noção. Porque estes três anos de pandemia aqui não conseguimos fumar. A DGS não deixou, meus amores. Eu só não vamos fumar. Assim umas coisas. Com uns copinhos assim bem. Porque a gente não dá a fazer milhares. E aí no Brasil já. Fumaram no ano passado. A conglulação, se você vê. Tem por trás essa sepia. Mas... Hum... Não tomamos. Mas... A Páscoa quer dizer a libertação, certo? Daí nós... Tem por assim, né? Não dá o nixão aí no lado, né? Só que eu falo no brilho da luz. Toma. Não, não, não. Que nem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o vídeo. Tá vendo? Não, não. Meus amores. Vem assim a qualquer coisa, ao menos para esta canequinha. Amor. Misericórdia. É um fantoche, né? É, mas olha. Eu estou sempre guardada. Vá lá. Que isto... Quando eu vi, mostraram que chegou direito. Mas outras coisas sempre vinham para ti. Hum... Eu até queria mandar. Mas coisas para o momento que está no... E eu? Daqui... Meio ano? Já fez meio ano que eu tenho que perder o canal. Mas... Já disse que não. Porque... Eu recebi aqui muita coisa com ele, cambiada, agora é... Essa é a Jaque Dicas, que era muito boa pessoa que eu vi. Eu sei que ela era boa pessoa. Assistia muita coisa. Aqui dentro de casa. Muita conversa, muita coisa. Até há anos. E... Ela só nos recebeu essa, era a mãe que mandava grandinho. Pondia também um... Um casaco. Um tapa-braço que ficou para estudiar. Ali guardado. Estava para estudiar. De marca, que era para a menina dela. Um... 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 Um delicado. Toma. Que lequinha, meu irmão. Hum... Toma. Um... 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 No... Um... 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 mil seiscentos e noventa, tem uns dois mil quinhentos e pouco, tá mas não importa, até a próxima, Deus abençoe a todos, bênçãos do céu.